Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus para trazer mais um videozinho de regras para vocês. Azul Vitrais de Sintra. É um joguinho aqui que saiu do Brasil pela Galápagos. Ele é uma variação, digamos assim, do azul normal, que é o clássico, que lá nós estamos tentando construir uma parede de azulejos. Aqui nós vamos tentar construir um vitral, então tem que construir o primeiro lado, depois o outro. Ele tem algumas mecânicas diferentes, ele tem o número de rodadas pré-definido, tu tem bônus de pontuação por rodada, que depende da cor do azulejo da rodada. O setup dele é bem diferente, porque tu vai ver que ele tem uma variação bem maior no setup. O azul, o outro joga de um lado ou do outro, que é o lado livre, né? Mas esse aqui tem um setup bem variado, assim, ele dá uma rejogabilidade legal. Eu acho que ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, desafiador que o outro, talvez. A questão do quebrar o azulejo, às vezes, talvez eu se sentir menos punitivo aqui, porque tu pode controlar o adversário um pouco mais do que no outro. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Antes disso, não te esquece de se inscrever aqui no canal para receber as notificações. Vamos lá. Azul, Vitrais de Sintra. Muito bem, pessoal, está aqui o setup semi-pronto do Vitrais de Sintra. Vou simular para dois jogadores. A única coisa que muda na regra é o setup para dois jogadores, que é a quantidade de fábricas que tu vai botar. É sempre o dobro mais um no número de jogadores. Então, eu tenho dois, então eu vou botar cinco. Três, tu bota sete. E quatro, tu bota as nove fábricas. Então, eu não usei, tem mais quatro aqui. Então, aqui eu deixei dentro da caixa. Tu vai botar o azulejo de primeiro jogador aqui no centro. E aí, cada jogador vai receber a sua peça de palácio, que é essa daqui, que eu estou jogando com vermelho e com amarelo, e um conjuntinho de linhas padrão. O que é que tu vai fazer? Tu vai embaralhar esse conjunto e tu vai colocar ele aleatoriamente aqui nessas posições. A única coisa que tem que cuidar, uma das peças, ela tem essas cores aqui, que não são nenhuma das cores dos azulejos. Isso aqui é coringa. Já vou adiantar. Nessa linha, quando tu for jogar, tu pode escolher qual cor tu quer colocar aqui. Tu quer botar duas ou quer botar as três usando isso aqui, tu pode. Então, tu pode escolher qualquer cor para botar nesses lugares aqui. Essa é a diferença. Quando aparecer essa peça, se ela aparecer para cima, tu tem que deixar ela para baixo. Essa é a única restrição. E aí, de resto, tu vai aqui, aleatoriamente, tu vai encaixando as tuas linhas padrões no teu tabuleiro de palácio até ficar com oito. Então, isso já dá uma rejogabilidade bacana, porque sempre vai mudar aí teu tabuleiro. Além disso, cada jogador vai pegar o seu meeple de vidraceiro e vai botar na primeira linha aqui. A mais é a esquerda aqui. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, tem que cuidar se estão os dois do mesmo lado. Esse aqui eu tenho um azinho aqui e aqui tem um A. Do outro lado, tem um que é um pouco diferente, que é o B, que o que muda é o bônus de final de jogo, que eu vou explicar na fase de pontuação qual é a diferença desses bônus de final de jogo. Então, também mais um método de rejogabilidade. Além disso, tu tem teu saquinho de azulejos, né? Aqui, esses azulejos são lúcidos. Mas, inicialmente, tu vai separar cinco, um de cada cor, porque tu vai sortear esses caras um por um. Então, sorteou esse primeiro, vai botar nessa primeira posição. Sorteia o próximo, bota nessa posição. Sorteia mais um aqui. Sorteia mais um e mais um. Repara que tem um sexto espaço. O que tu vai fazer? Tu vai lá no saquinho, vai sortear mais um sem olhar e vai colocar aqui em cima. O que é isso? Isso é a peça bônus da rodada, que eu já vou explicar como é que funciona quando tu completa uma linha padrão. Além disso, cada jogador vai botar um marcadorzinho aqui na linha de azulejos quebrados. E aqui, cada um bota um na trilha de pontuação, né? Que vai nesse sentido aqui. Ok, quase pronto o setup. O que falta agora é aqui, completar as fábricas. O que tu vai fazer? Tu vai sortear quatro azulejos de cada e vai botar nas fábricas aqui, colocando aleatoriamente. Quatro e quatro. Então tá aqui, tudo direitinho, deixar deitadinho pra ficar mais bonito. Então aí, repara que tem um espacinho, se tu quiser deixar separado por cor, a fábrica é separada aqui em setores, em cinco setores se tu quiser separar por cor. E agora sim, estamos prontos pra começar. Ah, também deixa aqui separadinho a fábrica de vidro, que é onde vão os azulejos descartados, quebrados ou não. Na sua vez, pra quem já conhece o azul normal, a jogada começa muito parecida. Tu vai escolher uma das fábricas ou o meio. O meio está vazio no início, então tu não pode escolher. Tu tem duas opções de jogada. Ou escolher azulejos do meio ou de uma fábrica e colocar nas tuas linhas padrões. ou descansar o teu vidraceiro. Por quê? Tu já vai entender isso. Porque é o seguinte, vamos dizer que esse jogador começa. Ele vai escolher uma cor. O que que acontece? Ele só pode botar os azulejos daquela cor na linha em que está o seu vidraceiro ou numa linha mais à direita dele, né? Nesse caso, nesse sentido. Então, vou fazer uma jogada aqui. Não seria uma jogada interessante por isso, mas só pra mostrar pra vocês. Se ele pegar esses dois brancos, Repara que ele não pode botar esses dois brancos aqui. Ele até poderia botar um branco aqui, mas ele já ia quebrar um azulejo. Sempre que tu quebrar um azulejo, Bom, deixa eu explicar, depois eu explico essa parte do quebrar azulejo. Mas o quebrar azulejo é quando sobrar aqui. O que acontece? Então, ele poderia botar nessa rodada aqui, nessa linha aqui pra não quebrar. O que acontece? Tu vai ter que mexer o teu vidraceiro pra cima da linha. E tu só pode botar azulejo da direita, de baixo pra direita. Então, na próxima rodada, ele já não pode botar azulejos, ou melhor, vitrais, né? No caso, vidros, né? Eu tô falando azulejo por causa do outro azul. Tu não pode botar vitrais nessas duas. A não ser que, ao invés de comprar ali, pegar azulejos, tu descanse. Aí, quando tu faz quando descansa, tu pega o teu vidraceiro e bota ele de novo pra primeira linha. E aí, já é o outro jogador. Tu fica uma vez sem comprar. E o jogo vai indo assim, né? Então, vai ser a vez do outro jogador. Vamos dizer que ele queira, sei lá, ele queira esses dois amarelos aqui. Ele vai botar pro meio isso aqui. Vai botar esses dois amarelos aqui, por exemplo. E vai andar com o seu vidraceiro já pra linha. E o jogo vai indo assim. Agora, esse jogador aqui. Bom, vamos dizer que ele quer esses dois brancos aqui, né? Ele vai trocar isso aqui pro meio e ele vai botar esses dois brancos aqui. Então, ele vai ter que mexer com o vidraceiro dele. Repara que começa a ficar interessante o meio, né? Então, o que que acontece? Por exemplo, esse meio tá bem interessante pra esse jogador. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar esses três aqui. Ele vai pegar o primeiro jogador. Só que quem pega o primeiro jogador, fica isso aqui pra marcar que é o primeiro jogador. E avança um, aqui ó, é o vermelho, na linha de azulejos quebrados. Então, ele já avança o nível. E aí, ele vai colocar aqui, ó, os laranjas. Aqui. Olha o que aconteceu. Ele completou uma linha padrão. Quando tu completa uma linha padrão, tu vai ter que fazer algumas coisinhas. Primeira coisa. Tu vai escolher um desses azulejos pra ficar e botar nesse primeiro espaço aqui, ó. Se tu olhar, embaixo das linhas tem dois espaços. Esse primeiro e esse outro segundo aqui. O que que acontece nesse primeiro? Tá vendo que tem uma voltinha? Seguindo, ele vai fazer o seguinte. Tu vai pegar todos esses azulejos que sobraram. Esses vidros, no caso, não são azulejos, Eduardo. Vai botar dentro da torre. E tu vai fazer o quê? Tu vai virar essa peça pro outro lado. Tá? E o teu vidraceiro continua no mesmo lugar. E aí tu vai pontuar. Como é que tu pontua? Tu pontua o ponto da linha e mais todas que já tiverem pelo menos um vidro na posição. Então, nesse caso, não tem ninguém. Foi a primeira que ele completou. Então, ele vai fazer só simplesmente aqui, ó, os três pontos que estão aqui. Então, o vermelho andaria aqui um, dois, três pontos. O que que é o mais? Vamos dizer que ele já tinha completado, por exemplo. Ele já tinha completado essa daqui, ó. Então, quantos pontos ele faria aqui? Três mais dois, cinco. Então, ele teria andado... Opa! Vamos andar pro lado certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse caso, ele teria andado. Então, tu vai olhar todos à direita que já tem pelo menos um vidro aqui. Ou seja, que ele já completou pelo menos uma vez. Então, tu vai fazendo um combo, né? É bom tu fazer isso aqui um pouco depois pra tu poder combar bastante com todas aqui. Então, tu vai... Essa pontuação. Se tivesse aqui, ó, seria mais um ponto. Então, ele teria feito seis pontos nessa jogada porque ele completou isso aqui. Se tiver assim e ele completar, por exemplo, essa daqui, ele vai fazer dois mais um, três. Muito bem. O que que acontece se ele completar pela segunda vez, né? Essa coluna. Ah, eu esqueci de um detalhe bem importante, tá, pessoal? Ele completou isso daqui, né? A pontuação tem um outro detalhe bem importante. Tu tem que olhar se tu usou alguma... A peça bônus da rodada. Nós estamos na primeira rodada e o bônus é o laranja. Ele tinha usado três laranjas, né? Tava assim. Então, ele ganharia mais três pontos extras. Então, ele ganharia três, mais esses três, ele teria feito seis pontos naquela jogada. Tu tem que sempre cuidar quem é o bônus da rodada. Dessa vez, é o laranja. Então, sempre que tu completar, tu vai contar quantas laranjas tem e um ponto pra cada azulejo de laranja que tu usar. Se tu não usou nenhum, tu não ganha nenhum bônus, né? Por exemplo, completou essa linha, não tem laranja, tu ganha só o bônus, é só a pontuação normal. Desculpa, eu tinha esquecido isso. Então, beleza. Completou, virou. O que que acontece se ele completar pela segunda vez esse padrão aí? Deixa eu pegar aqui só pra simular. Que ele tenha conseguido lá, fez jogada e colocou aqui, ó, os cinco amarelos nessa linha padrão, numa jogada futura, obviamente, né? O que que ele vai fazer? De novo, ele vai pegar um desses joguinhos, desses vidros, vai colocar aqui. Vai ver se é a pontuação bônus da rodada. Se fosse na quinta rodada, ele ganharia mais cinco pontos bônus. Se fosse agora, ele não ganharia nada, né? Vai fazer a pontuação. Nesse caso, se fosse isso, seriam três pontos. Vai pegar os que sobraram, vai botar aqui. E agora, como é o segundo espaço, tu vai simplesmente remover essa peça. Tá completa essa tua janela. Tu já fez os dois lados dela, já botou o vidro dos dois lados. Teu vidraceiro continua na mesma posição. Então, essa é quando tu completa aí uma linha padrão. Bom, quando é que a rodada acaba? Os jogadores vão continuar coletando aqui, né, os seus vidros aqui, né? Pra botar no vitral. Então, aquele ali botou esse, a vez desse aqui. Vamos dizer que esse daqui vai pegar esse roxo pra botar aqui. Vai andar com o seu jogador. Aí, a vez desse aqui, ele vai pegar... Provavelmente, ele pegaria esses dois, né? Vai completar aqui. Como tem um laranja, ele ganha um ponto bônus. Mais aquilo ali, dois. Então, ele faria três pontos nisso aqui. Vai pegar essas pedras. Vai botar lá dentro. E vai virar. Já completou uma vez esse lado aqui. Aí, o jogo vai indo, né? Então, por exemplo, esse jogador aqui, ele poderia pegar, por exemplo, essa roxa e jogar pro meio o resto. Aí, a vez desse jogador. O que ele pode fazer? Ficou ruim pra ele, hein? Ele pode, por exemplo, pegar essas amarelas e botar aqui. Aí, a vez desse jogador. O que ele pode fazer? Ele pode pegar, no caso, as laranjas pra botar aqui, ó. Aí, o que acontece? Esse jogador, ele não tem como encaixar essas peças desse lado aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai descansar. Ou ele vai retornar o vidraceiro dele aqui pro início. E aí, a vez desse jogador. Esse jogador tem duas opções. Eu vou dar uma opção aqui já pra mostrar pra vocês. Vai que ele resolve. Não, eu quero pegar aquelas pedras. Ele vai pegar isso daqui. E ele quebrou. Tu tem que colocar todas as peças na mesma linha. Ele não pode dividir. Ah, quero botar. Se ele pudesse, né? Por exemplo, ele tá aqui. Ele pegou três laranjas. Vou botar uma aqui e duas pra cá. Não. Tem que ser na mesma linha padrão. Sobrou esse azulejo. O que aconteceu? Quebrou. Ele vai botar aqui dentro. E vai andar mais um aqui. No nível de quebra de azulejos. E aí, pronto. Acabou a rodada. Esse cara aqui é o primeiro jogador. O que ele vai fazer? Ele vai devolver pra cá. Tu vai pegar esse cara que era o bônus. A primeira rodada vai botar aqui dentro. E tu vai fazer o quê? Tu vai sortear mais quatro pra cada uma das fábricas aqui, né? Pra compensar a próxima rodada. Sempre sem olhar. E aí, começa a próxima rodada com a mesma mecânica. Agora, cuidado que o bônus é o verde. E o jogo vai indo assim durante seis rodadas. E os jogadores vão avançando aqui na pontuação. Repara que conforme tu for avançando, tu vai completando mais linhas. Então, essas linhas vão te dando mais pontos, né? E tudo mais. E quando acabar a sexta rodada, tu vai pra pontuação final. Um detalhe importante, como eu falei antes, né? Tem uma peça que tem um bônus. Eu acho que era essa daqui, né? Esse coringa aqui. Então, aqui tu pode colocar quaisquer peças que tu queira da cor que tu quiser, né? Por exemplo, tu pegou duas rosas, né? Tu pode botar uma aqui e outra aqui na sua parte rosa. Pegou três, tu pode botar as três. Por exemplo, pegou duas amarelas, pode botar uma aqui e outra aqui. Então, esse coringa funciona assim. Bom, aí nós vamos para o final do jogo. Como é que funciona o final do jogo, a pontuação do final do jogo? Primeira coisa, tu vai contar quantas peças sobraram no teu vitral. E vai dividir por três. Pra cada uma dessas peças, tu ganha um ponto. Então, deixa eu botar aqui só pra... Vamos supor que esse jogador ficou com algumas peças aqui. Esse aqui também. Tá? Só pra mostrar pra vocês. Muito bem. O que tu vai fazer? Tu vai olhar ali e vai contar. Então, por exemplo, o jogador. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove dividido por três, três. Então, o jogador vermelho ganharia um, dois, três pontos. Esse aqui é a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Dez dividido por três. Dá três. Sobra alguma coisa, mas só vale o valor inteiro. Um, dois, três pontos para o amarelo. Depois disso, a gente vai descontar os valores aqui. Vamos dizer que esse jogador ficou aqui e esse jogador ficou aqui, tá? Esse vermelho perderia oito pontos. Então, ele tá em quarenta e cinco, menos oito, ele iria pra trinta e sete. E esse cara perdeu cinco pontos. Tá em cinquenta e quarenta e cinco. Um detalhe, se durante a partida um jogador chegar no menos dezoito e tiver que avançar o marcador dele, o que ele vai fazer? Ele vai perder dezoito pontos, né? Então, vamos dizer, ele tá aqui no trinta e sete, menos dezoito, dezenove. É, se eu não tiver errado, é isso aí. Então, ele vai vir pro dezenove e vai voltar lá pra cima o marcador dele, tá? E aí, vai começar a marcar tudo de novo, tá? Então, o marcador volta pra esse primeiro espacinho aqui e ele continua depois movimentando ele. O que mais vale ponto? O que vale ponto é o seguinte. Tu vai, como eu falei, então a gente vai voltar isso aqui e o último é o bônus. Aí, o bônus depende do lado desse tabuleiro. No lado A é o seguinte. Tem umas marquinhas aqui, ó. Se vocês olharem, são umas runas, umas coisas assim. Tu vai contar quantos vidros tem perto dessa runa. Então, vamos dizer que aconteceu isso aqui, ó, no final desse jogador. Três, duas aqui. Vou botar duas aqui. E vamos botar quatro aqui. Isso tá explicado aqui nesse cantinho, ó, do tabuleiro principal. Tu vai olhar nas runas. Se tiver... Deixa eu tirar essa daqui. Se tiver em volta da runa zero ou uma pedra de vidro, tu ganha zero pontos. Então, nessa runa aqui, ele teria feito zero pontos. Se tu tiver duas, que é esse caso, tu ganha três pontos. Se tiver três, tu ganha seis pontos. E se tiver quatro, tu ganha dez pontos. Então, nesse caso, o jogador teria feito zero, mais três, mais seis, dá nove, mais dez. O amarelo teria feito dezenove pontos, né? Então, ele iria pra sessenta e quatro aqui. Esse é o bônus do lado A. A mesma coisa aconteceria ali com o vermelho. Tu ia contar como é que faz isso. O lado B, então, deixa eu mostrar aqui no vermelho pra vocês, é um pouquinho diferente, tá? Tu vai fazer o seguinte. O lado B, o bônus é esse bônus aqui, ó. Que ele tá falando completas vezes igual. O que que é isso? Tu vai ver quantas janelas tu teria completas. Então, por exemplo, essa aqui não estaria no jogo, né? Deixa eu pegar umas peças aqui pra marcar. Essa aqui, essa aqui também estaria completa. Vamos botar aqui. Essa aqui também estaria completa. Aqui. Aqui. Tá? Essa aqui estaria completa. E vamos botar mais essa daqui. E me ver mais uma peça. Essa daqui tá ótima, tá? O que que o jogador vai fazer? Ele vai contar quantas janelas completas ele tem. Nesse caso, ele fez uma completa, duas, três, quatro janelas completas. Depois disso, ele vai escolher uma das cores que estão aqui e vai multiplicar por esse valor. Então, obviamente, nesse caso, o que ele mais tem é a laranja. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis laranjas. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Então, ele teria feito vinte e quatro pontos. Repara que a laranja não são só as que estão na completa. São todas. Então, nesse caso, ele teria feito vinte e quatro pontos de bônus, hein? De final de jogo. Então, essa é a diferença do lado A e do lado B, tá? Pessoal, só algumas coisinhas que eu acho que talvez eu não tenha explicado e que seja clara. Uma coisa. Se teu jogador já está nesta posição, tu não tem escolha, tá? Tu é obrigado a fazer o quê? A pegar o... Pegar azulejo lá do meio. Então, se tu tá aqui e tu tem que pegar, mesmo que tu vá quebrar, tu é obrigado a pegar. Tu não tem como descansar novamente. Que foi o que eu expliquei ali naquela vez, né? Que ele descansou, aí o outro não que descansasse, se fosse a vez dele, ele teria obrigado a colocar. Mas, aí, provavelmente, como tu tá aqui, tu tem mais opções. E o critério de desempate é quem tiver perdido menos pontos aqui, tá? Mas tem que cuidar, né? Se o cara já não reiniciou. Mas, de difícil acontece isso. Mas, por exemplo, nesse caso, se tivesse que dar esse empate, quem ganharia seria o amarelo. Tá aí, pessoal. O vitais de cinta, eu acho que ele tem um pouquinho mais de complexidade que o azul normal. Gostei bastante de jogo. Recomendo. E mais uma coisinha que eu esqueci de comentar aqui. É meio óbvio, mas se acabar os azulejos dentro do saquinho, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar os que estão aqui dentro da torre de cristal e colocar de novo no saco e vai continuar o jogo. Então, tá aí, pessoal. O vitais de cinta, eles dão uma rejogabilidade. Acho que ele é um pouquinho mais complexo nas regras, mas nada demais. Ele é mais estratégico, acho que é a palavra certa, que o azul normal. Então, fica aí a dica azul, vitais de cinta, certo? Até um próximo vídeo de regras. Abraço, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí